Hoje nós vamos testar o poder de todas as frutas do Bloxfruits no Rei Gorila, o primeiro boss que a gente enfrenta aqui no Bloxfruits. Só que tem uma regra, nós vamos estar como se estivesse level 1, então basicamente eu não vou ter nenhum status ao meu favor revelando o verdadeiro poder de cada fruta. Será que o Rei Gorila consegue derrotar as frutas mais poderosas? É o que você vai descobrir junto comigo hoje. E bom, vocês podem ver que eu estou com 1 de status, eu não vou mexer em nada, tá certo? Não vou mudar em nada, tá 1 de status aqui. E o que a gente vai fazer aqui que é interessante? Bom, já vou fazer o seguinte, já vou pegar aqui e pegar a nossa primeira fruta que é aquilo. E cara, uma coisa que é engraçada é porque tipo assim, a gente acaba ficando um level alto muito rápido e tipo assim, você não pega uma Dragon para testar contra o Rei Gorila. Então será que essas frutas, elas são tão melhores assim? Será que o Gorila consegue derrotar essas frutas? É algo que eu estou realmente querendo descobrir. Então já coloquei aqui com 1 e ó, a gente está hoje de quilo. Não vou usar aqui do armamento, não vou usar nada. Ó, inclusive eu vou até remover aqui ó, Abisento para não ter nada. E também vou tirar Soul Gitter e vou tirar minha capa. Tipo, nada está me ajudando aqui, somente o poder daquilo. E ó, 123 de dano, mano, é um daninho legal. É um daninho legal. Tá, e demos mais dano. Caramba, mano, aquilo não é de todo mal não. E ó, como a gente está level 100, eu acho que se a gente levar um hit do Gorilão, a gente falece, tá mano? Nossa, eu não tenho nem energia para dar o ataque. Tá? Ele ficou meio... Joguei ele lá para a água. Opa, toma cuidado. Perfeito. Porque se eu chegando perto ali, talvez ele pudesse soltar o ataque em mim. E ó, com aquilo, já derrotamos. Agora a gente vai passar para a nossa próxima fruta. E a gente tem que esperar. Porque o mais engraçado é que o Rei Gorila, ele é o boss que menos demora para voltar, né? Ele demora de 3 a 4 minutos para voltar. Até porque, né? Ele é o boss mais fraco do jogo. E rapidinho ele já apareceu aqui para poder, né, batalhar com a gente. E agora eu vou pegar a Spin, cara. Essa daqui eu acho que vai ser uma fruta mais fácil. Porque ela tem um alcance melhor, né? A gente consegue. E a gente tem o X... Opa! Pera, não. É esse aqui, ó. Esse ataque aqui já manda ele para longe. Já manda ele para as cucui. Eu vou esperar ele chegar aqui perto. Para ele usar o ataque. Porque a gente tem que ficar meio ligeiro, Omni. Porque se eu acabar não tomando cuidado com ele, o que pode acabar acontecendo? Eu posso simplesmente... Opa! Beleza! Eu posso simplesmente levar o dano dele e acabar falecendo. Porque, cara, ele pode parecer fraco, mas ele é forte. Mas também... Bye, bye! A giro foi de boa. Mas eu confesso que eu achei aquilo mais forte. E a próxima da nossa lista é a Chop, né, mano? A fruta do corte aí. Gosto bastante. Ela ficou bem diferente, né? Depois que atualizou. E, ó. Já vamos dar o Fiesta. Que é um ataque que ficou muito legal. E aí a gente vai usar a dança. E tomar cuidado para ele não acertar a gente. Agora vamos usar o Enfrentar. Mudou o nome dos ataques. Mas, cara, eu gostei muito do jeito que ficou a nova Chop. Inclusive, se vocês acham que eu devo fazer o... Ai, eu vacilei. Vacilei. Não, 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 não. Dá dash, dá dash. Quase. Meu Deus do céu. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não sei se eu vou chegar mais perto dele, não. Não vou chegar mais perto dele, não. Pera, vai ser agora. Ah, moleque! Achou que eu ia perder, né? E assim a gente já vai para o próximo também. A gente não perde tempo. Mola. Eita, mola eu tenho que comprar. A gente já compra aqui. Tem B.O. não. A gente já compra. Vamos comprar aqui ao vivo. La Molitia. E, ó. Comprado. Eu não tenho. Eu poderia comer ela física. Poderia. Mas vamos comprar ela aqui já. Que é o que está faltando. E vamos lá. Nocautear. Que é a primeira habilidade. Tiro de mola. Que é esse pulão. Canhão de mola. Ah, esse daqui a gente vai para cima. Caramba, as habilidades da mola estão bem melhores. Imperador mola. Tá. Só o servidor do Blocks Fruits que não quis ajudar a gente. Mas mesmo assim, cara, que dano. A bomba, mano. Então já vamos pegar ela aqui. E, cara, vamos ver como ela vai se sair. Porque esse ataque aqui é muito interessante. Porque a gente consegue carregar ele. E a gente pega e... Pou! Cadê? Meu Deus do céu. Sumiu. Tá. Aqui a gente pode colocar as minas terrestres também. E só ficar andando. Que ele vai ficar tomando dano. Cara, a bomba é muito forte, mano. Você está doido. Olha isso. E a gente também tem o... Esse aqui que é o... A gente tem o auto-explosivo. Que eu acho que a gente meio que se explode, né? Tá. Vamos ver. Meu Deus do céu. Aonde ele veio parar? Mas o que eu gosto mais é esse aqui, ó. Você só segura e pimba! Toma lá, morangos! É. A fumaça... Eu já não tenho ela com Robux. Então a gente já vai comer ela aqui, né? Daqueles piques. E, cara, a fumaça é uma fruta que eu gosto bastante. Porque, meu, se você quiser ser pilantra e só ficar voando aqui em cima, ó. Você pode ser esse cara, tá ligado? Igual eu estou sendo aqui. Tipo, o famoso insuportável. Mas eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu gosto muito dos ataques da fumaça. Acho ela uma fruta bem legal. E olha só. Não! Tá. Muito easy a gente derrotou ele. Cara, não entendi o que está acontecendo com o servidor do Roblox. E a próxima da lista é a Spike, né? A gente já até está com ela na mão. Porque é outra fruta que eu não tenho. Então a gente já vai mandar ela pra dentro. E vamos embora, mano. Que é essa aqui. Ó! Tá, poxa. É verdade. Ela mudou, né, mano? Ó, todas... Nossa. Meu Deus, ainda está com o negócio comendo fruta. Cara, eu não sei o que está acontecendo hoje com o servidor do Roblox. Mas... Meu Deus do céu, mano. Ó, todas as frutas, tipo, melhoraram muito. Tá doido? Tipo, as frutas não é mais ruim igual é antes. Ó! Barragem de espinhos. Mano, tudo dá dano, cara. Tudo. A próxima, essa aqui, a gente pelo menos tem garantida, tá? Então eu já vou pegar aqui a nossa Flame. Inclusive ela está V2, né, mano? A gente tem aqui o Blue Fires, né? Que é o ataque novo aí. A gente tem a explosão... Proeminência. E meu Deus, tipo, é basicamente um ataque e a gente já derrota ele. Toma. Na verdade, tipo, um de cada ataque, né? E ainda tem o último, o Núcleo do Inferno, que ainda nem deu tempo de voltar pra eu poder usar. Mas essa daqui é a Jink Dama do Amor, né, mano? Ó, vamos usar. E tome lá. E meu Deus, nem deu tanto dano assim. Bom, pelo menos finalizando. Essa já me dá até um arrepio. E a gente está falando da Falcon. Que eu acho que, mano, na minha opinião é a pior fruta que existe, tá, mano? E a gente já começou a entrar na área das incomuns, né? Então primeiro eu já preciso ativar ela, né? Preciso colocar essa zona. E depois a gente começa aqui, ó. Vandaval. Depois Triturador de Ossos, que é esse ataquezão que ele voa. E é bem perigoso. E a gente tem as garras crescentes, que é esse aqui que ele passa voando e me joga no oceano. Legal. Ó. Esse aqui pra mim é o melhor ataque, tá? Não me arrisco. Vou tomar cuidado, porque eu sabia que o Masqueicão ali, ele ia usar esse ataque pra cima de mim. E talvez se eu usasse esse ataque, quando eu estivesse saindo dele, ele usava, né? Porque a gente meio que estava tomando dano. Mas deu tudo certo. Já vou tirar as asas, porque se eu não tirar asas, eu vou ficar com essa asa. Cara, eu não quero. Já estou comendo a próxima fruta, que no caso é a Ice. E essa aqui eu sei que não vai chapuletar ali o menino, o menino, né? É King Masqueico. Então já vamos usar aqui, ó. Tempestade Fria, que é o primeiro ataque. Que despertado... Nossa, eu nem lembro que era assim. Agora a gente tem um surto glacial. Que jogou ele longe! Depois nós temos o dragão congelado. Que cadê? Cadê ele? Ah, ele tá... Pô, não deu nem tempo de eu usar o Zero Absoluto. Eu vou usar, eu vou usar! Agora sim. Pô, aí é um pouco complicado, né? Porque nem a fruta da areia eu tenho. Eu tenho as mais caras, mas as mais baratas, né? E engraçado que todas as frutas estão com, tipo assim, ultimate demorando pra voltar, né? Aí chega na hora e eu não consigo usar. Enfim, vamos lá. Lâmina do deserto. Nossa Senhora! Caixão de areia, que é a melhor habilidade que imita o nosso querido lugarinho, ó. Caixão de areia. Tempestade de areia. Cara, eu acho que essa daqui não... Tipo, eu acho que essa daqui não tá despertada, tá? Que eu tô usando ela, não tá despertada. E o V aqui... Esse ataque eu sei que tá despertado, mas os outros... Pera, cadê o Masqueico? Ah! Vou jogar um caixão de areia nele lá, ó. Mano, esse ataque é sensacional. Derrotado. Eita! E eu acabei comendo a próxima fruta já de primeira, mano. E a gente tá aqui falando da escuridão, né? A Dark aí, nossa querida fruta. E já vamos usar aqui, ó. Corte dimensional. Pra já dar aquela chamada. Aí agora a gente tem o X, né? Que chama ele pra perto da gente. E tem que lembrar que essa fruta, ela tá despertada, né? Por isso que a gente tem esses efeitos bem legais. Mundo das Trevas já é de Enkidama do Mal aqui, ó. Espera ele soltar ali. Jogar. Chamou ele. Explodiu. Nossa, ele ficou ali. Não! Eu sei à toa. Pera, já vou usar esse ataque aqui que dá bastante dano. O problema é que deixa ele perto, mas cara... Essa fruta aqui tá muito chopé. Eu tô com a Portal porque eu fui pegar aquela fruta que tava aparecendo no meu radar. Pô, eu não ia deixar uma frutinha ali, né? E o que é legal? A gente pegou aqui a nossa ressurreição, mano. Que é aí a... Essa daqui eu tenho. Inclusive a próxima fruta é a próxima depois dessa. Que a fruta que tava lá era uma Diamond. Diamond e tá ali. Bom, já vou fazer o seguinte. Já vou ativar a ressurreição aqui, ó. Porque se eu ficar com 50% de vida, eu vou virar um esqueleto. Pera. É 50% de vida? Eu não lembro. Ah, a ressurreição foi ativa. Eu acho que eu tenho que morrer, né? Aí, revivi. Eu sou o João Esqueleto! Ai, ai, mano. Que engraçado, né, velho? Bom, e essa daqui é a Revive, né, mano? Ela tem essa questão aí do... De você virar o esqueletinho. Ela não tem muitos ataques. Ela só tem esse aqui que é o Z, que é o Possessão. E daí ela tem o Governante das Almas, né? E daí ela tem o Ressurreição, que foi o que eu usei aqui pra, tipo... Quando eu morresse, eu, né? Eu revivesse. Ela não tem clique. Triste. Mas, assim, tá sendo a das frutas que mais tá demorando pra matar o nosso Quake. Eu já peguei a próxima aqui no chão. E, cara, eu vou comer. Será que eu comendo, eu vou ficar com o corpo de diamante? Mesmo eu virando... É, não vou, não. Porque a de diamante... Ah, eu fiquei de esqueleto! Caramba, olha que da hora, mano. Eu virei o esqueleto diamante. Porque pra Diamond funcionar, né? Você precisa ter... Encroçar isso aqui. O legal é que ela resiste bem o dano, ó. 20 de dano... Deixa eu tirar o... Pra vocês verem quanto de dano eu tomo. Ó, 27, cara. É bastante. Então, já vamos usar aqui, ó. Ataque cintilante, que é o primeiro ataque dela. Depois a gente tem a névoa, que é esse ataquezinho aqui que eu gosto bastante. O chama solar, que é essa explosão. Ela, de fato, não é uma fruta que dá, tipo, muito dano. Mas, cara, pode ser interessante. Eu gosto de chamar ela de Budinha, né? Como se fosse uma Buda fake aí. Ela não é tão impressionante. Mas, pô, dá pra quebrar o galho. Dá pra quebrar o galho. Ela vai conseguir derrotar o Mascoeco. Tá achando que não? E ela ainda vai se sair melhor do que a Revive. E agora a brincadeira começa a começar, né? Porque daqui pra frente, meu amigo, aqui a coisa é boa, hein? Vamos já... Ah, eu tenho que tirar a transformação. Deixa eu já tirar a transformação aqui. Vamos pegar... Ai, não! Eu não quero desarm... Meu, por que que eu tô querendo desarmazenar? Não, armazena. Aí a gente vem... Pô, não vamos gastar, né? Se a gente já tem com Robux e pronto. Virei aqui o... O esqueleto das trevas. Cara, esse daqui eu acho que eu vou derrotar, tipo, somente em uma habilidade. Então, né? Vou esperar ali o Wrath of God, né? Que é a habilidade mais forte. Eu gosto de falar que é o Ultimate, que, tipo, sempre é o V, né? Então, vamos esperar só. Pra daí eu já usar ela. Porque essa daqui dá dano, ó. Mano, vamos ver. Será que ela vai derrotar? Mano, arrancou metade da vida. Depois a gente tem a flecha divina. Que é essa daqui que a gente solta, dá mó dano. A gente tem o chutão. E eu nem usei, mas tem o outro aqui, ó. Que a gente fica usando esse raio. Aqui, ó. Tchau. Mano. A light é muito forte. Se com a light for fácil, eu quero ver com a borracha, mano. Que o negócio aqui, ó. Vai ser muito de boinha. E ainda mais que eu vou virar a segunda marcha, mano. Eu vou virar a segunda marcha. Eu não vou ficar na primeira marcha, não. Se a gente tem a transformação, eu vou usar. Joãozinho da Gameplay, Indenelson, vai utilizar. Então, ó. Já vamos chegar aqui, ó. Como? Transformação. Chuplim. Nossa, eu gastei toda a minha energia. Tá. Fiquei com a cara rosa. Mas vamos usar aqui, ó. A primeira habilidade que é o correr. Mano, já arrancou quase metade. Mano, e daí eu vou usar o click. Derrotado. A gente ainda tinha o canhão pra usar e o esmagar. E nem precisou. É. Adeus, Monkiriruf. E seja bem-vinda à barreira. Uma das frutas mais injustiçadas aí. Que merece um carinho, né, mano? Então, ó. Já vamos fazer o seguinte. Já vamos jogar a barreira aqui, ó. Beio! E a gente tem um ataque surpresa. Haha, você não tá conseguindo... Poxa, cadê o Monk? Ah, tá lá. Você não tá me vendo, né, Monk? Então, ó. Ó, toma. Nas suas costas. A gente também tem a prisão da barreira, que esse aqui é o mais legal. E a gente tem o ultimate, né? Que eu tô esperando logo que ele é o mais legal de todos. Que é a torre, mano. Olha isso aqui. Toma! Macetado. E a gente também não pode esquecer da escada que a gente faz, que não serve pra nada. A barreirinha já foi. Então, chegou o momento da nossa Dragon Fake, né? A magma, tão poderosa aí, que agora, mano, a gente pode virar isso aqui e dar dano até com o voo, mano. Doideira demais. Cara, a magma é sensacional. E, tipo, eu acho que ela vai ser... Uma skill! Uma! Dessa vez, eu tô com a Terremoto. E, olha, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Eu vou usar apenas a última habilidade, a habilidade mais forte da Terremoto. Que, no caso, é o Terremoto em si, né? Que vai vir as duas ondas. Então, ó. Já vou usar aqui. Vai dar um daninho nele. E é pra vir as duas ondas. Vamos ver se as ondas vão ser o suficiente pra derrotar o rei Gorila Masquenco. E vamos ver. Nossa. Deu só isso de dano? Pô, fiquei triste. Então, vamos detonar ele aqui agora. Bem! Já era. Essa daqui agora é uma incógnita, né? Porque, tipo assim, a Buda, a gente tanca bastante dano. Vocês podem ver que essa daqui, ó. A gente vai tancar bem mais do que a gente tava tancando a outra lá, né? A nossa queridíssima e digníssima Diamond. E, mano, eu já limpei. Mano, olha o poder da Buda, cara. É destruidor. E ela ainda tem esse ataque aqui. Tem mais esse aqui que a gente explode tudo. E, meu Deus do céu, toma. Foi derrotado por um gigante. Ou melhor, o Chitão da Massa. E o amor está no ar. Já deixei até a fruta aqui, né? Daqueles piques. E, mano, a Love foi uma fruta que atualizou. Já vou sortar até o coração aqui. Porque, cara, antes a Love era doída. Mas agora ela está muito show. Olha isso aqui. Muito sensacional, cara. Já vamos jogar aqui agora o... Toma. Congelou. E a gente vai lançar o Best Friend, né? Que é o nosso amigo. Que a gente nem acabou precisando muito dele. Adeus, melhor amigo. E... Olá, Miranha. Seja bem-vindo. Olha a frutinha. E, cara, já vou logo fazer a prisão de seda. Que é um dos meus ataques favoritos aqui no Blox Frutus. Olha isso aqui. E daí a gente também tem o corte térmico. Que é o mais legal. E, por último, a gente tem esse ataque aqui. Que finaliza com tudo. Aqui é... PAPUM! É, Fênixinha. Teu momento chegou. Então já vou mandar logo isso aí pro Blox, porque tá ligado. E a gente já vai fazer o seguinte. É... Eu... 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 Peraí. Cadê a minha transformação? Ah, é aqui. E, cara, quanto tempo será que a gente aguenta? Nossa. Eu usei o X uma vez, rapaziada. Uma vez. E já acabou. Só de eu ter transformado ali, já deu... Mano, não dá pra ficar transformado. Não dá. Pera. Ó, deu pra usar uma habilidade. E eu vou usar o clique. Derrotado. Mas, cara, eu não consigo ficar como o Fênix. Porque eu não tenho energia. Fênix, agora, nós vai deportar o que, mano. Essa daqui é do Balakubico, vixi. Bom, a gente tem o clique aqui. Que não dá dano. Mas a gente, primeiro, tem o Portal Dash aqui. Que dá o dano. Legal. A gente também tem a Fuga Paralela. Que é esse ataque aqui que a gente, tipo... Vai pegar lá e vai lançar do daninho, né? E a gente também pode fazer o Warp. Não, esse aqui. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. Mas o que é legal é que a gente pode usar o F aqui, ó. E ele fica entrando ali, ó. E toda vez que ele entra no portal, mano, ele toma dano. Isso é muito legal. Mas, ó. Valeu, Delirobigmon. Bom, ok. A De La Pata, onde a gente já joga aqui, ó. Pera, eu errei. A gente tem a Barragem, que é esse aqui o mais legal. Depois a gente tem a Tortura, né? Pera. Ah, isso não é a Tortura. A Tortura é o Ultimate, né? Que é o V. Então já vamos usar a Tortura aqui. E, ó. Nossa, achei que ia dar mais dano. Não deu tanto dano assim, não. Blizzard, a sua vez chegou. E, olha, já vamos começar aqui usando... Será que isso daqui já aniquila? Cá. Uma habilidade? Nossa, quase foi com uma habilidade. Teve que ser com duas. Ok, gravidade. Será que você mudou tanto assim, né? Você teve uma pequena mudança, mas agora nós temos a Chuva de Meteoros. Então, senhor Gorila Masqueico, tome a Chuva de Meteoros. Chegou o momento. Ih, rapaz. Não deu pra levar ele com uma vez, não. Só empurrão da gravidade. Ok. Ah, esse aqui é legal. A gravidade fica jogando ele pro chão. E baú, baú. Ai, ai. E essa fruta? E essa... Mano, dá até dó de simplesmente chegar já e usar alguma habilidade. Que fruta sensacional. Será que existe uma fruta que a gente vai conseguir derrotar, tipo, com uma habilidade? Vamos ver aqui a barragem de massa contínua. Vamos ver se essa aqui é capaz de derrotar o Masqueico com apenas uma habilidade. É, essa aqui não foi. Ah, ela não tá... Pera, ela não tá despertada, né? Nossa. Ai. Tristeza. Olha, já estamos de Shadow, que é a minha fruta favorita. E eu já vou começar aqui, ó. E vamos soltar a melhor habilidade. Vamos ver. Será que ela é o suficiente? Será que a gente consegue derrotar com uma habilidade? Meu Deus, a gente vai conseguir. A gente derrotou com apenas uma. Isso é muito bom. E vamos fazer isso a grande estilo. Transformação. E vamos logo lançar do Nevoeiro Tóxico. Que eu sei o que o Nevoeiro Tóxico vai levar, mano. O Nevoeiro Tóxico vai levar o The Little Big Monkey. Cadê o Masqueico? Já foi, mano. Já foi. Esquece. Esquece. Controle. Essa aqui... Eu tô mega curioso. Já vamos liberar todo o nosso espaço. Todo o nosso domínio, né? Que tem pra gente poder liberar. E vou usar aqui o disparo gama. E ver se ele vai ser... Oxi. Eu não entendi. Eu... Tipo... Eu vou gastando energia enquanto eu tô com... Eu confesso que eu tô sem entender agora. Tá. Eu vou abrir um domínio menor dessa vez. Nossa. Cara, perdi o disparo. Espera. Se eu não consigo, eu não vou conseguir usar nada. Tá. Por que que eu não pegou? Cara, eu não consegui manter o domínio. Holy moly. Não consegue manter o domínio, cara. Que doideira. Então tá. Nossa, mano. Não consegue manter o domínio. Que engraçado. Bom, a Spirit a gente pode brincar um pouquinho. Vamos lançar aqui algumas coisas pra ficar dando dano nele. A gente pode fazer isso aqui. Ou a gente pode simplesmente acabar com a graça e fazer isso aqui, né? Que é usar a melhor habilidade da Spirit. Medidor de furo em 100%. Transformação feita. Rajada flamejante. E vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus do céu. Isso aqui deu muito dano. Espera. A gente matou o... Não, ele foi com um de vida. Que doideira. Ele não morreu. Caramba, ele tampou a habilidade da Dragon. Nossa. O Masquei com o Rei é... Masquei com o Rei. Coisas. Tá vendo? Mano, eu sabia que ele ia aparecer. Então já vou fazer o quê? Me transformar. E vou usar aqui o Resorge, ó. Nossa. Cadê? Cadê? Ah, ele tá aqui. Agora a gente usa o chute. Ele ainda não morreu. Caramba. Fiquei um pouco triste com você, viu, senhorita? E... E grandissíssima... É... Agora eu fico um pouco chateado, cara. Eu jurava que eu achei que seria melhor, né? Mas acabou que... Não foi. Bom, de qualquer jeito, esse foi o teste, né? Teve uma fruta que eu não usei. E eu quero aproveitar pra que vocês comentem qual fruta que eu não usei, né? Que fruta eu não estava usando quando eu... É... Que fruta que eu não usei pra derrotar o gorila. E, mano, comenta aí se você gostou. E eu também quero saber qual fruta você achou mais forte. Eu tenho a minha opinião. Cara, pra mim não tem como. A Shadow foi a melhor. Agora, comenta aí.